Companheiros e companheiras, quem está falando é Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Eu estou tendo o privilégio, o prazer, a honra de substituir nosso âncora titular, que é o meu companheiro e amigo Manel Dias, que hoje está lá na grande Santa Catarina trabalhando, formando núcleo de bases, para falar aqui no Mais Opinião. Eu estou com duas lideranças reconhecidas e conhecidas por sua coerência, por sua lealdade à causa e, principalmente, pelo destaque que eles têm no cenário nacional por defender, intransigentemente, o direito do trabalhador brasileiro. Do meu lado direito, meu companheiro, meu amigo, líder da bancada do PDT, o Everton Rocha. E do meu lado esquerdo, para quem vê e também do meu coração, meu amigo pessoal, o Neto, que é o presidente da CSPB. CSP. B de bola, né? Eu troquei mais uma vez. É porque tem a questão do teu sindicato, que eu sempre misturo os dois. Então, eu tenho muita honra de estar com o Neto. O Neto é um combativo lutador, como eu, getulista, varguista, janguista e brisolista. Então, nós temos aqui uma sintonia total. Nós queremos hoje ter essa conversa com vocês, até antecipamos um pouquinho, para aproveitar melhor, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter duas mentes tão brilhantes aqui com a gente, para discutir o que está acontecendo no nosso país. Essas duas frentes feitas pelo governo do senhor Michel Temer, um para destruir a legislação trabalhista. Destrói, acaba com a CLT. A terceirização que precariza todas as relações de trabalho, que permite, por exemplo, a que qualquer prefeito, governador ou presidente da República contrate qualquer funcionário público sem concurso por tempo indeterminado. Só como um pequeno exemplo que pode acontecer. E essa aberração que nós vamos ao Supremo, e eu tenho certeza que vamos ganhar, de falar que o acordado vale mais do que o legislado. É a mesma coisa que fechar todas as câmaras de vereadores, assembleias do nativo e câmaras de deputados. Para que lei? Se o acordo vale mais do que a lei? Um acordo, como falava o velho Brizola, da raposa dentro do galinheiro. A raposa sempre vai levar vantagem. É o patrão com a caneta, com o poder, com o dinheiro, e o empregado enfraquecido, sem imposto de cal, que estão acabando também na lei, para ele se tornar uma vítima permanente da força do capital contra a força do trabalho. E do outro lado, gravíssimo. Acabando com o presente, que é a legislação trabalhística, a terceirização, o acordado valendo mais do que o legislado, e também destruindo o futuro. Com essa destruição que se faz com a reforma da Previdência, fazendo com que o cidadão e a cidadã brasileira, sem uma diferenciação, misturando todo mundo, vidas diferentes, realidade diferente, tenha que trabalhar mais 49 anos para conseguir a sua aposentadoria integral. É um tema que a gente quer a sua participação, quer que você mande seu zap, mande seu e-mail, comunique-se com a gente da forma de rede social que você queira, para discutir, para debater, só vamos baixar a bola na área de agressão de baixo nível, né? Porque a gente sabe como se manuseia e os instrumentos que a direita tem, e nós sabemos enfrentá-los. Então, eu quero abrir ouvindo o nosso líder, o Évito Rocha, aqui é livre, é diferente de todo o sistema tradicional. Fale o que pense, o que quer, também se extingar, para não se nivelar com essa direita raivosa. Cumprimentar aqui todos os nossos internautas e o nosso mediador, hoje, aqui na figura do nosso presidente nacional, Carlos Lupe, que substitui esse nosso grande pedetista, brisolista, entusiasta da Fundação Leonel Brizola, companheiro Manuel Dias, junto com o Neto, presidente da CSB. Nós estamos vivendo, presidente Lupe, um momento muito ímpar da nossa quadra. Você percebe que aproveitaram a crise econômica que nos últimos 100 anos não se via aqui no Brasil, para botar tudo no liquidificador. Já havia, já havia uma sensação, essa é a minha impressão, e todos nós, e quando o Lupe foi ministro do trabalho, eu cheguei a acompanhar um pedaço dessa trajetória dele, quando o Brasil, com a atual legislação, gerou milhões de empregos no Brasil. 12 milhões e 500 mil em 5 anos. com a atual legislação, sem ser modificada. E, naquele momento, já existia crise econômica no país, no mundo afora. E uma das ações que o presidente Lula com o ministro Lupe, na época, tomaram, foi chamar todas as grandes empresas do Brasil, dizendo assim, olha aqui, quem tem empréstimo no BNDES, ou qualquer banco público, que tirar, que diminuir, uma cadeira, uma carteira de trabalho, um número de trabalho, dentro da sua empresa, vai ser colocado numa espécie de cadastro negativo do governo federal. E isso, todos unidos com os grandes, nós conseguimos enfrentar e atravessar o momento difícil da nossa quadra naquele momento, e enfrentamos a crise que estava aí do lado, quase quebra a Argentina, estava já acontecendo nos Estados Unidos de forma violenta, e depois ia para a Europa. E aqui no Brasil, o Lula usou aquela, aquela frase, aquela parábola, que todo mundo disse, a marolinha, ele disse que aqui ia passar uma marola, e foi o que aconteceu. Logo depois, veio a crise do petróleo, mundial, nós vimos quanto que era o valor do petróleo, e quanto que foi parar, ou seja, nisso, houve, obviamente, um ataque, houve uma consequência em cadeia, em toda a nossa rede, e principalmente na questão da economia, óbvio, se fala de petróleo, se fala de uma mola mestre, que movimenta a nossa economia no país. E aí se aproveitou uma política, uma eleição dura de 2014, que foi a disputa entre a Dilma e o Aécio, o Brasil praticamente se dividiu, mais de 50 milhões de brasileiros disseram sim à chapa vitoriosa, e outra, quase 50, disseram não. Então, você imagine só uma eleição aonde os líderes dela não tiveram a capacidade. E aí eu quero começar dizendo que o erro foi na eleição em 2014. Por quê? Porque o acerto foi a democracia. A população, ela foi para a rua e fez a sua parte. Pós-eleição, o que ganhou? Não soube, no caso, a chapa Dilma Temer, não compreenderam aquele momento, e não montaram uma mesa de diálogo para diminuir, despressurizar e abrir um diálogo para esse novo momento que a gente estava vivendo, e o que perdeu, não soube perder. O PT ficou no inconformismo e montou uma trincheira de oposição até irresponsável dentro do Congresso Nacional. Tanto que, se você for ver, a postura que eles tiveram da oposição ao governo Dilma, que eles tiveram no Congresso, chega a ser uma postura irresponsável. Porque basta ver agora os escândalos que estão aí, a lista das Odebrechtes da vida, tudo que eles apontavam do PT, fizeram igual ou pior. Então, ou seja, era o sujo falando mal lavado, era o cachorro correndo atrás do rabo. E aí, o que acontece? O que a direita, a grande direita, que odeia a política, aproveitando com os grandes sistemas de comunicação, que odeiam a política, só serve a política na hora de fazer grandes empréstimos ou concessão para eles. Mas, na hora que é para participar do processo democrático que é o nosso país, aí eles já não gostam, eles odeiam. principalmente o sistema da última década, que foi aberto justamente para incluir um sistema inclusivo, inclusive aonde o pequeno pudesse andar no mesmo avião do grande. Então, eu quero aqui, nessa minha primeira participação, só fazendo essa análise, dizendo o seguinte, quando houve essa ruptura de uma coisa mais importante da política, que é o diálogo, tanto da oposição quanto da situação, nós acabamos brigando com as armas dentro de uma sala, usaram uma granada. E aí, o que acontece? O processo de criminalização da política está em curso. E se a gente não compreender que os que estão aí, que acabaram de cometer um golpe, na nossa Constituição, com apoio do Judiciário, nós não vamos compreender como que nós vamos sair dessa crise. E esse golpe, ele vem agora se enraizando, com medidas duríssimas. A PEC 5.5, que é a PEC que congela o dinheiro da educação e da saúde e deixa tranquilo, liberado o dinheiro para pagar juros da dívida e dinheiro para pagar banqueiro. Aí você vem agora com esse projeto da lei da reforma trabalhista, que muda totalmente a concepção do olhar do trabalho, do trabalhador e do empregador aqui dentro do nosso país e para terminar de fechar com chave de ouro o pacote de maldade do governo Temer, nós temos a PEC da Previdência Social, que acaba, aniquila, principalmente para o trabalhador nordestino e do campo se aposentar. Então, é essa a nossa... Para ajudar esse bate-bola... E a nossa ideia inicial dessa leitura do que nós estamos vivendo. Está certo, amigo. Para ajudar esse bate-bola, para ficar bem... Dinâmico. Mas dinâmico e fluido, que todos nós falamos demais, quem entra na política gosta de falar com o rio. Eu queria pedir ao Leto, que tem uma experiência, nos ajudou muito quando, enquanto ministro do trabalho, a fazer políticas sociais fortes. Para você, isso tudo não é um grande retrocesso para o nosso país? Um grande retrocesso às conquistas sociais? O Brasil está que nem carangueja andando para trás? Boa noite, Lupe. É uma honra estar aqui. Mandando um abraço para o Manuel Dias, que deveria estar aqui, né? Estar lá fazendo núcleos aos internautas. Parabéns ao PDT por essa fórmula de comunicação. É um grande retrocesso. Aliás, é um crime lesa-pátria, lesa-trabalhador. E a maneira com que o Evert colocou aqui foi muito clara em toda a sequência dos acontecimentos. Agora, o oportunismo dessa direita raivosa é algo impressionante. Só ver os artigos da reforma trabalhista, ver os artigos da reforma previdenciária, que, na verdade, está sendo feita a previdenciária para fortalecer banco. Você já tem o problema do ciclo da dívida, que 50% de todo o orçamento da União já é para a dívida, e agora você está jogando o dinheiro da previdência para fortalecer, efetivamente, bancos. Ou seja, previdências complementares, essas coisas todas. Dificultando o trabalhador de se aposentar, mexendo no campo, com o trabalhador do campo também, criando mais dificuldades. Agora, pior ainda que a reforma da previdência veio a reforma trabalhista. Aí é de você botar realmente o bloco na rua e vir para cima aqui da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Governo, e por isso faremos uma grande marcha no dia 24 aqui na Brasília, vamos ver se colocamos muita gente aqui para dizer um não retundo a isso tudo, porque acaba com o direito coletivo, acaba com o CLT, acaba com o carteiro de trabalho, acaba com o NSS. Veja você, Lupe, ele, ao fazer a reforma trabalhista, ele que está preocupado, hipocritamente dizendo, hipocritamente dizendo que está com déficit da previdência, ele cria uma reforma trabalhista que vai diminuir a possibilidade de contribuições para a própria previdência. Trabalho intermitente, trabalho autônomo, pejotização, todas essas coisas que estão no centro da reforma trabalhista. Ou seja, é um grande retrocesso. Aproveitando esse teu raciocínio para fazer esse bate-pola, a argumentação do governo, a argumentação dos que estão à frente desse processo de destruição das ações trabalhistas, é que no mundo moderno, nós temos que deixar livre a negociação. Patrão e empregado. Que isso, que é o acordado, o patrão e o empregado, tem que valer mais do que a lei. Você acha que isso é equilibrado, que isso é justo, que isso é honesto para a sociedade? O senhor, o senhor, eu vou lá falar, o senhor não é o médico. Primeiro que o exército, 14 milhões de desempregados, você sabe como é que funciona. Além dos 14 milhões, desempregados, nós temos 9 milhões e 800 mil se fazendo desgaste, subemprego. o senhor, o senhor Mbundu, já deu 24 milhões, quase, de trabalhadores do Brasil, sem condições, que trabalharão por qualquer valor. E essa reforma vem para fazer isso, para explorar cada vez mais. O acordado, o senhor, eu estava sempre discutindo isso, sou contra isso desde sempre. Primeiro, e nós já debatemos sobre isso, é o grande golpe da elite para acabar com o parlamento. Ou seja, não precisa de lei. Para que lei? Deixa aí que o sindicato, E o patrão resolve a questão Mas pior que isso, ao mesmo tempo que ele diz que quer isso Ele acaba com a representação trabalhista Porque transforma em contratos individuais Cria pequenos sindicatos dentro das empresas Uveriza a representação Quando coloca dentro de empresas Sem a participação dos sindicatos Proibindo, vedando a participação dos sindicatos Como é que você quer fazer realmente uma negociação de nível? E nós sabemos que o patrão mesmo é dar proteção para aquele que não tem Que é desprotegido Você não pode combinar coisas iguais para desiguais Uver, deixa eu te perguntar uma coisa Você está no parlamento Você é um deputado muito combativo Você tem a linha da tribuna Quem entra na rede social da sua página Vê a sua participação O que você acha que pode ser um instrumento Para a sociedade ajudar Para a gente O parlamento brasileiro Para nós, nacionalistas, patriotas Para as forças populares Vencer essa batalha no Congresso Nacional O que ele deve fazer? O que ele deve comunicar para essa gente Que está nos dando essa atenção nesse momento Para pedir a ele para nos ajudar A virar esse jogo a nosso favor? Primeiro dizer que Só para me contribuir Na final da fala do nosso presidente Neto A prova dessa contradição é tão grande Que está aí Além do enfraquecimento das representações É inclusive programa do PDT Está no estatuto O fim do imposto sindical De forma gradativa Não da forma como quiseram fazer Estão fazendo Asfixiando as representações Dos trabalhadores Mas pior do que isso O enfraquecimento da justiça do trabalho Como está sendo feito Ela está sendo totalmente desmontada Ela está sendo desconstruída E isso, claro, que vai enfraquecer Na hora que o trabalhador Precisar correr para o seu sindicato Ou para a justiça do trabalho Ele não vai ter quem procurar Porque terminaram de enfraquecer Nessas reformas que estão aí Quanto à fórmula, Luque Claro que nós não temos hoje É uma fórmula específica Porque o golpe vem dando certo Nós temos aí fronteiras Ou frentes de resistência Que tem feito a sua parte A oposição dentro do parlamento Apesar de ser mínima Num colégio de 517 deputados Nós temos cerca de 100 De verdade que estão sempre votando Na oposição Nós estamos de forma combativa De matéria a matéria Ganhando tempo Se você for ver A matéria da Previdência Foi anunciada que seria votada Em abril na Câmara dos Deputados E nós já estamos chegando No final de maio E agora que está saindo da comissão E o governo já avalia Não levar para o plenário Mais esse semestre Por quê? Porque se levasse hoje para o semestre Ele não teria os 308 votos necessários Para provar o primeiro turno dessa PEC Diferentemente da reforma trabalhista Que não eram 308 votos Porque era um projeto de lei Era a maioria simples O senhor precisa de fazer uma parte Só para esclarecer quem está nos vendo São duas etapas de votações A da reforma trabalhista Do retrocesso trabalhista Que é o nome mais adequado Do rompimento E com o fim da CLT Que é o que esse governo está fazendo Ela só foi até agora Aprovada da Câmara Em uma das casas Que tem que ser aprovada agora no Senado Então eu também quero que você Que está nos vendo Pode deixar o texto lá Para tocar a Câmara Eu também acho que Nesse bate-bola Nós temos que esclarecer a população E eu fiquei impressionado, Neto Com o que eu vi na televisão Por acaso no domingo Na Rede Bandeirantes O som está saindo aí Para você que está me ouvindo Está Porque estava ruim o som Então é ao vivo esse mesmo Toda hora vai ter conserto Ainda mais aqui não é a Rede Globo Aqui é a Rede Povo PDT Tudo tem erro Então eu vi uma propaganda Na televisão que me impressionou O governo está investindo muito Todas as editorias de jornais Dos grandes revistas Das televisões É tudo deles Tudo é impressionante É uma campanha massiva Então eles botaram um jovem Trabalhando E um idoso Aí para o jovem Chegava Para o idoso Chegava e perguntava assim Você sabe Que o que vai mudar Não tira o teu direito Está tudo garantido E o cara pergunta Mas tu tem certeza disso? Tem? Eu estou te garantindo Você não perde nada E o cabalá meio desconfiado Olhou e Entupou Como diz o ditado popular Engoliu aquele processo Chega no jovem Tudo voltado Chega assim Você sabe Você sabe que daqui a 25, 30 anos Quando você podia Poderia estar aposentado O governo pode não ter dinheiro Para pagar a tua aposentadoria Porque não vai Está acabando o dinheiro Para pagar os que recebe hoje Você então Não vai ter condição nenhuma Eles trabalham até Para jogar Uma parcela da sociedade Contra a outra O jovem contra o idoso E o idoso contra o jovem É um negócio maltoso Perverso Destruidor E isso está nos veículos De comunicação de massa Isso está no rádio Isso está na televisão Nos grandes jornais E editoriais E nós não temos Chama-se de fazer um contraponto Nós só temos aqui Nosso instrumento é esse É conversar É tentar multiplicar O que a gente pode fazer Nessa realidade Porque mesmo assim A gente viu a pesquisa deles Feita agora Botar 78, 75% da população Contra qualquer tipo de reforma E o apoio do governo em 10% E isso mostra como a população Está ligada Por isso é importante A gente dar informação A gente procurar Agregar cada vez mais gente Por isso é importante É que a gente comunique Com clareza O que está acontecendo Para que eu estou falando isso tudo? Porque o Senado agora Vai ter que examinar A proposta Do retrocesso legislativo Na CLT Ali São menores números de senadores São 84, não é isso? 81 senadores Então eu penso que A sociedade civil Organizada e desorganizada Porque a maioria Não ia ter desorganizada Tem que ligar Tem que ir no estado natal do cara E pedir o voto Não é agredir Eu digo sempre Eu aprendi com o Brizola isso A abelha não vem com sal grosso A abelha só vem com mel Com doce Nós temos que ir no senador Em vez de xingar Vota com a gente Você vai pedir o voto da gente amanhã Como é que eu vou votar Com poder Pensar em votar em você Se você está querendo Destruir o meu futuro Acabar com o meu presente Eu penso que a melhor forma De mobilizar a sociedade É ir em cada estado Buscar seu senador Pedir seu voto Falar para ele Que precisa dele agora Que não é só ele contar com ele De oito, oito anos Ele deposita confiança Ninguém votou Em nenhum senador da república Em nenhum deputado federal Para dar carta branca Para ele tirar direito De trabalhador Ninguém Ninguém votou com essa consciência Ninguém disse que ia fazer isso Ninguém assumiu Esse compromisso Em praça pública Acabar com a previdência social Acabar com os direitos trabalhistas Então eu penso Que nossa capacidade de mobilização É de convencer De argumentar De ir a fundo Em cada um dos senadores Na questão da reforma trabalhista Que ainda vai para lá, Neto E na questão Da previdência Que vai começar pela Câmara Fazer o mesmo individualmente O que você pensa disso, Neto? Olha, Lúcio Eu penso que primeiro Nós ganhamos batalha da mídia Toda essa mídia que eles têm O povo viu que era mentira A mentira tem pernas curtas Porque eles mentiram Diziam lá Olha, você precisa É mentira que precisa de 49 anos Agora eles já estão dizendo Olha, nós aprovamos 40 Agora, 40 anos Ininterruptamente, Lúcio É impossível Nenhum trabalhador Fará isso na sua vida Porque há crises Como nós estamos atravessando Que temos 14 milhões de desempregados Para esses 14 milhões de desempregados Não conseguirão Há uma pesquisa que diz Em média O trabalhador precisa de 7 anos A mais Para atingir 35 anos de contribuição Para 40, você vai acrescentar mais um ano Então serão 48, 49 anos Mesmo de contribuição Ou de vida Para você atingir os 40 anos de contribuição É um crime O trabalhador não pode Efetivamente Acreditar E o povo brasileiro Está vendo isso Porque a propaganda na televisão Vem com essa propaganda Que você acabou de citar Mas o Contássio fez uma outra pior Quando ele coloca Uma pirâmide humana Dizendo assim Olha, faltou gente aqui embaixo Para garantir Os que estão lá em cima Os que desmontou Ou desmobilizou A pirâmide Mas é mentira A Previdência não pode ser vista Só como Previdência Débito e Crédito Primeiro se fosse assim Deveria pelo menos cobrar Os 900 bilhões Que as empresas devem Para a Previdência Vender todo esse monte De patrimônios Imobiliários Que eles têm Ou seja Fazer com que o patrão pague Fazer o agronegócio pagar Todas essas coisas Não existem hoje Mas mais do que isso Pior ainda É que faz parte De um contexto Constitucional de 88 Da Seguridade Social A Previdência não está isolada E esta seguridade Ao longo dos últimos 15 anos Nunca foi deficitária É uma mentira Irrefutável por eles Ué, Everton Tem uma coisa Que ninguém gosta de tocar E você teve coragem Como líder da bancada E nós como partido Estamos tendo coragem De enfrentar Que é a questão Do Poder Judiciário Nós estamos assistindo Se discutir a reforma De quem ganha Até 4.500 5.000 reais Que é O pessoalista Aposentado E o INSS Nós estamos movendo Até discutir O teto Para o Parlamento Para o Legislativo Como é que fica o Judiciário Tem juiz Tem juiz que ganha Até 100.000 reais Se somar Todos os vencimentos Quando nós vamos discutir Para valer Os privilégios Porque na hora da pirâmide Eles querem cortar a base Mas o dinheiro Fica lá em cima No topo da montanha O que você pensa disso? O grande problema Hoje do nosso país É esse E aqui como o nosso espaço É um espaço Que a gente conversa Abertamente Até porque o nosso Único patrão É quem está do outro lado Que é o nosso Partidário O simpatizante E o que acompanha Ele sabe como O PDT sempre Teve se posicionado E nós sabemos Que há hoje Uma grande onda De hipocrisia De muitos setores Que apontam muito O dedo E sabem que O grande problema Hoje Não é apenas Na política Ele está em todas As esferas Inclusive Na do Judiciário Então na hora Que você tem Uma discussão franca Com todos os poderes Todos os setores Aí você vê As corporações Ou as grandes frentes Dizendo que não pode Não é bem assim E o Lupe faz Um questionamento Que é importante Se lembrar para a sociedade Hoje Um magistrado Ou um membro do MP Quando ele vai Ou qualquer outra função pública Quando ele faz Um concurso público Ele sabe que ele está Submetido a uma Constituição federal E a essa carta Está clara Que nenhum agente público Nenhum servidor Ele pode conceder Mais do que o próprio Existe um teste Do salário dele E todos nós Estamos Hoje O salário do presidente É o salário Do ministro do Supremo Quanto é? Do Supremo 34 mil e pouco Como é que chega a 100? Então Vem vários penduricalhos Aí vem o salário Aí vem Cria-se honorários Cria-se vantagens Auxílios moradias Paletó Doença Saúde Alimentação Escolar Ou seja Se cria-se Um monte de auxílios E penduricalhos Para que se justifique Vende-se férias Só para você ter uma ideia Um dos poucos Ou a única Que eu conheço Por exemplo Dentro do judiciário No MP Você tem 60 dias de férias Além dos 30 Que você já tem direito Ou seja Você pode vender Essas férias E com isso A gente não consegue Fazer essa discussão Realmente profunda Como o Lupe Acabou de colocar Agora Nada contra eles Pelo contrário O que nós estamos Querem dizer É que se é para discutir Tudo Se coloque na mesa Também Hoje Se você entrar No site Do Congresso Nacional De qualquer um Dos congressistas Dos 81 senadores Ou 517 deputados federais Você vai saber O que ele gastou No mês passado Lá é muito aberto É transparente Você vai saber Qual foi a despesa Do seu gabinete A nota fiscal Que foi emitida Para poder fazer Um ressarcimento E se você procurar No mês passado Quanto é que um gabinete De outro poder Gastou Ninguém tem acesso Ninguém sabe Quanto que foi Por quê? Porque se fala Tanto em transparência Mas esquecem De deixar As próprias casas Dos protagonistas Dessa bandeira Disponível Para a sociedade Também Então é preciso A gente abrir De verdade Um debate franco Para explicar Por exemplo Que o Maldebrecht Não atuou Só na política Ela atuou Também em outros Setores do país Para se segurar Esses mais de 50 anos Que eles estão aqui Então uma coisa grave E eu vou passar Para algumas perguntas Que estão chegando Mas que a gente tem Com franqueza Discutir isso Com a sociedade Vocês já assistiram Esses últimos dois dias Um conflito Que está estampado Em todos os jornais O procurador-geral Da república Denunciando O ministro Gilmar Mendes De nepotismo De nepotismo E influência Porque Na denúncia Apresentada Pelo senhor procurador-geral Da república Rodrigo Janot Ele teria A esposa dela E a esposa dele Estaria Fazia parte De um escritório Que defende Causas que envolvem A Odebrecht E hoje Já está no noticiário Uma denúncia Contra o procurador-geral Da república Rodrigo Janot Dizendo Que a filha dele Também Participa Do escritório Da Odebrecht E da OAS Não dos dois Fala da OAS E depois fala também Da Odebrecht Então O que que vai ficar assim? Que fim vai ter Essa história Amigo Neto? É só contra a classe operária Contra o povo mais sofrido Os beneficiários Os grandes mandatários Eles estão preservados Vai até Ao absurdo De quando punem Um membro do judiciário Ele é aposentado Ele não é demitido Ele é aposentado Com salário integral E com todas as benesses Então ou seja Tiraram de lá A questão do funcionalismo público Tiraram de lá A questão XYZ E deixaram Só O povo mais sofrido O povo trabalhador O povo trabalhador rural Vamos a pergunta aí Diga aí amigo Várias perguntas De internautas chegando aqui Gente do Brasil inteiro O Mauro Augusto De Minas Gerais Pergunta As mudanças propostas Geram enfraquecimento Do movimento sindical Do Brasil? Outra pergunta Do Rogério Cabral Do Tocantins A precarização do trabalho Pode virar uma realidade permanente? E eu faço uma pergunta Nós não estamos vivendo A clássica luta de classe Hoje no governo Temer? Começa contigo Neto Já mexe com o modelo sindical? Mexe Claro que mexe Mexe bastante Porque acaba Com a representação coletiva Acaba com a justiça do trabalho E acima de tudo Quando a precarização Nós sempre lutamos Contra a precarização Aliás sempre dissemos A terceirização É sinônimo Da precarização Por isso que queríamos Uma lei que regulamentasse A terceirização E chamávamos Inclusive Da prestação de serviços Justamente Para acabar Com uma empresa Que tem Duzentos tipos De De opções De trabalho Ele oferece Desde a secretária Ou do faxineiro Até o diretor Da Câmara Federal Como ocorre Lá dentro da Câmara Federal Pois bem O enfraquecimento Do movimento sindical Ele se dá Porque acaba Com isso Gerando O que nós falamos Agora há pouco Em cada empresa A possibilidade De ter Um mini sindicato Organizado pelo patrão E que Os sindicatos Representativos Das categorias Não poderão Sequer Nas eleições Dos trabalhadores Para a representação Dentro das empresas Opinarem Ou seja O patrão Não quer saber Do trabalhador Organizado Só tem sentido Comissão de trabalho Empresa Fábrica Se for ligado Ao sindicato Se for ligado Ao patrão Não precisa Porque o patrão Aí faz o que quer Como quer Então vai enfraquecer E muito E não é só A questão financeira Não A questão financeira É subsidiária Porque não adianta Você ter dinheiro E não representar E não conseguir atuar Você precisa ter A representação E acabar com essa história De fraquecer Justiça do trabalho Pejotização Para cá Precarização Para lá Todas essas coisas Com acréscimo A tudo que você está falando Que eu concordo Antes de passar Para o Everton Falar aqui É que Nessa proposta Da reforma trabalhista Eles tornam O imposto sindical Facultativo Opcional Tem até razoabilidade Para quem Quer pensar Na sociedade É democrático O cidadão Poder dizer Se deve ou não Contribuir Agora Como é que Fica o patronal Que pega 3% Da folha De pagamento Para financiar O sistema S Por que Ninguém Quer discutir O dinheiro Do sistema S Por que Ninguém Quer perguntar Como é que A campanha Do meu amigo Paulo Skaff Em São Paulo Financiada Pela Fiesp Da onde Vem esse dinheiro Por que Que ninguém Acha a cara Esse dinheiro Todo mundo 3% Sob a folha De pagamento Que todas As empresas Pagam Como um imposto Para manter O sistema S Sebrae Não estou questionando Se tem lado positivo Ou negativo Do sistema S Eu acho que até Tem coisas positivas Mas ninguém Questiona isso Agora Quando é Para o trabalhador O democrático É deixar decidir Então Por que Que não é democrático De deixar as empresas Decidirem Se deve ou não Contribuir Com o sistema Patronal Com uma única diferença Do trabalhador Sai do bolso Do trabalhador Do patrão O S São 3% Ao mês Do dia de salário É um 3% Ao ano Agora Não Quem paga é você Eu São os consumidores Que está na planilha De custos das empresas Não só A contribuição Sindical Patronal Como a contribuição Do S Está dentro Do preço Do produto Quem paga É a sociedade É uma hipocrisia Dessa elite Empresarial brasileira Dizer Eu É o dinheiro Do patrão Para fazer Não é verdade É mentira É hipocrisia E isso Ninguém quer discutir Neto Quem quer discutir A profundidade Você falou aqui E quando se fala Do déficit da previdência Fazem planilha Hoje Mais uma Rádio propaganda Falando Essa falácia De que Eles apresentam Falsos números Dizendo Que a Previdência Não é Deficitária É tudo falso Você sabe Que é falso Como se eles Fossem donos Da única Verdade E como Ninguém quer Tocar Na ferida Que são As isenções Fiscais Ou seja O governo E nós Erramos nisso Também Demos isenções Fiscais A um bando De empresa Para que Não demitisse E eles Continuaram Demitidos E continuaram Com as isenções Fiscais E a Sonegação Ninguém Sonega Mais do que O sistema Financeiro Quem Vai um dia Para valer Começar A discutir O lucro Do sistema Financeiro A taxação Do lucro Aí é que está Ferida Claro Ninguém quer tocar Nisso Porque isso mexe Com muita gente Poderoso Tem mais uma coisa Que é bom lembrar Aqui Que você me fez Lembrar agora As previsões Futuras Eles estão fazendo Aqui coisas De apocalípticas Dizendo que Lá em 2060 A previdência A continuidade Será 18 20% do PIB Eles não conseguem Calcular o PIB Do ano de 2016 Não é do ano que vem De 2016 Tiveram que corrigi-lo Em 2017 Não se sabe Como vai ser o PIB Como é que pode fazer Isso é uma hipocrisia Dizer que em 2060 Teremos uma participação Do PIB São hipócritas Querem mentir Para vocês Querem me convencer Levaton Você está muito quieto Isso não é bom sinal Eu estou aqui Como sempre Aprendendo Com os mais experientes Do nosso campo político Eu fiz essa análise Logo no início E aqui o Rogério Cabral Ele pergunta A precarização do trabalho Pode virar uma realidade Permanente Do jeito que está Ela vira permanente E não é só uma realidade É um pesadelo permanente Porque você imagine só Toda uma geração aí Que estava estudando Para fazer concurso público Esqueça Porque agora Com a terceirização Óbvio que a própria Administração pública Ela vai optar Por terceirizar Serviços temporários E em vez de ter que Gastar mais com a sua folha E com o funcionário permanente Nós temos aí A realidade Nua e crua Da quarteirização Porque a possibilidade Hoje da terceirização Ela pode quarteirizar Além da De PJ Então nós estamos aí Falando de uma rede Bem feita De maldades Para enfraquecer Totalmente E deixar o trabalhador Brasileiro vulnerável E perceba você Rogério Que o maior discurso Que o governo Utilizou Foi que nós tínhamos Que nos equiparar Com a legislação Internacional Porque em outros países Como Estados Unidos Não tem justiça do trabalho E não tem Uma CLT Como tem no Brasil Ou seja O que dá certo No Brasil Que já era referência Para o mundo O Ministério do Trabalho Quantas vezes Não foi referência Em mesas internacionais Para levar O que nós temos De melhor Que é a garantia Que aqui o Estado Estava olhando Para as pessoas E não para os números E para as empresas É estamos aí De uma hora para outra Em um processo Muito rápido Destruindo tudo Então isso Vem de encontro Com esse movimento Que o Lupe perguntou Agora há pouco Que eu termino de responder Dentro da Câmara Do Parlamento Nós estamos fazendo A nossa parte Agora você aí De casa Tem que fazer a sua Mobilize o seu Senador da República Mobilize o seu Deputado Federal E se tem um remédio Bom para a democracia Não é só para o político Para a democracia É povo Não vejo ninguém Resistente a povo E o povo Aquele nosso povo brasileiro Com a nossa característica Um povo que é altivo Um povo pacífico Mas um povo Que não abre mão Do que quer E é isso que nós temos Que fazer Mobilizar a massa A população Para poder Ajudar A montar Essa trincheira social Em defesa Das garantias Do que nós Já garantimos Conquistamos Durante toda A nossa luta E também A garantia De que se possa Ter em 2018 Que também Assim como não se pode Prever o PIB Do jeito que está Não podemos nem prever Se vai ter eleição Então nós temos Que estar vigilantes Para que a democracia Ela não seja De verdade Aniquilada E se vem aí Um golpe Porque do jeito que está Tudo pode acontecer Então é necessário Mobilizar a massa Para garantir Os seus direitos Adquiridos E também garantir Que ela decida O seu futuro Como? A elegendo Os seus governantes Então não tem Remédio melhor Para enfrentar A crise Do que o voto E o voto Já está bem aí É o ano que vem Então nós vamos ter A oportunidade De escolher O nosso presidente Da república E os novos dirigentes Do nosso país Para que eles Possam dar Seguimento Ao que você Definir Através do programa De governo Que ele vai Lhe oferecer Eu quero acrescentar aqui Dar um molhozinho Para a gente Porque A gente acaba falando Com muita gente Pelo que mostrou aqui O nosso companheiro André O secretário adjunto Do partido nacionalmente Mais de 3 mil pessoas Estão nos acompanhando É um mínimo comíciozinho A gente está olhando Só para nós três aqui Mas tem 3 mil pessoas Nos assistindo Nós não podemos Na minha opinião Ficar só na crítica Nós não podemos Ficar só No combate Ao que está se apresentando Ou ruim Nós temos que começar A dizer à sociedade O que a gente propõe Qual a saída Para o Brasil E eu quero começar A discutir isso Com vocês Porque eu tenho Um pensamento Muito simples E procuro ser didático Para transmitir Aquilo que eu perco Então Vou dar um exemplo Concerto Na crise Que você falou No começo De 2000 No começo Da sua fala De 2009 Quando o sistema Financeiro Americano Faliu Por causa Das prestações E dos aluguéis Das financiamentos Das casas Financiadas pelo governo federal O que faz O governo americano Que é considerado Mais capitalista Exemplo Capitalismo do mundo O dinheiro público O dinheiro do banco federal americano Salvou as instituições financeiras O dinheiro público O dinheiro do governo As instituições financeiras As instituições financeiras Não o trabalhador Não o trabalhador Que perdeu sua casa Salvou os bancos E os financiadores Bom Nessa hora O empresário Acha o governo Maravilhoso Porque nos Estados Unidos Hoje Inclusive A taxa de juros É negativa Eles oferecem E recebem Menos do que oferecem Para manter o dinheiro Circulando Bom Quando a gente começa A falar isso do Brasil Nós somos chamados De utópicos Sonhadores Jurássicos Radicai Jurássicos Mas a mesma coisa aconteceu Na crise de 2009 No Brasil Quando nós Através do banco público Os maiores bancos Que ajudaram Financiar E sair o Brasil Da crise com a geração de emprego Foi o BNDES Banco do Brasil E Caixa Econômica Federal Nessa hora O dinheiro público É maravilhoso Na hora De fazer um programa social Como Bolsa Família De pagar o seguro desemprego É gasto O governo Está jogando Está gastando De bairro Na hora De emprestar dinheiro Para o empresário E investimento Me explica Essa diferença Companheiro Neto É O velho guarino Meu querido Pai Ele dizia o seguinte Quem paga a conta Diz a hora De levantar da mesa Então está explicado É quem está sustentando Toda essa elite Política Perversa Contra nós É o que está sendo pago É só olhar Os escândalos De onde foram financiados E como foram financiados Mas na verdade Você pega Todas essas questões Você pega Baixando a taxa de juros Já baixou a taxa de juros Mas o juro Para o povo Na ponta não Nós já tivemos Na constituição O limite De 12% De juros Perdemos Saiu da constituição Talvez seja a hora De voltar E o próprio PDT Colocar lá dentro Um limite Para esse juros Que é absurdo 450% Do cartão de crédito Ou 180% O juros Quer ver outro exemplo Amigo Neto Aproveitando a tua dica Nesse debate democrático Se você precisar De mil reais Emprestado De um banco Você vai dar Uma taxa mensal Em média 25% 30% Até mais Por cento Dos mil reais Que tu pegou Emprestado Se você aplica Na poupança Do investimento É um 1.2 A maior A melhor De todas 1.4 Por que o mesmo Mil reais Tem valores diferentes Por que que não quer Se discutir isso No Brasil O Everton Por que que a discussão É sempre sob a ótica De mais capital Mais concentração De capital Para quem já tem Muito capital O Lupe fala Uma questão importante Não só Apontar os defeitos E os erros Mas apontar soluções E não é a toa Que o PDT Está se preparando Ao longo dos anos Com cursos Com encontros E já Foi o primeiro partido A colocar para o país No meio dessa crise E desse turbilhão Que nós estamos vivendo Que o PDT Vai ser protagonista No ano que vem Nós temos um projeto Que vamos participar Diretamente Não mais como Coadjuvante Mas como protagonista Ajudando A levar soluções Para esse debate Soluções concretas E nós temos Nomes já Inclusive Para discutir Essa solução Temos corpo Uma equipe De técnicos Equipe De bons Políticos Do Brasil E hoje Eu vi um post Muito bom Na rede social Que mostra o quadro De quem votou Na terceirização Os partidos E aí tem lá Vários partidos Votando a favor E vários contras E aí no final Vem aquela pergunta Dá para você dizer Que política é tudo igual? Claro que não é tudo igual Porque cada um Tem a sua posição E tem o seu ponto de vista Agora não dá para imaginar E não podemos esquecer Que quando se fala Aqui da economia O Brasil ainda é O país que se pensa Em ganhar dinheiro Através da especulação E lá nos Estados Unidos E em outros países Que não tem mais os juros Que extorque Principalmente a classe média Do seu país É lá você estimula A produção O setor produtivo É o setor que vale E aqui se ganha dinheiro É com especulação É com juros E não com produção Então se você puder Dar um olhar E isso o PDT E o Ciro Gomes Ele tem colocado Nas suas palestras Que uma das questões Que nós temos que incentivar Nesse Brasil É quem produz É quem gera riqueza É quem gera desenvolvimento É quem gera emprego Esse precisa ser olhado De forma diferente Não dá para imaginar Que um grande Que apenas ganha Através de especulação Das bolsas Possa simplesmente Está aí lavando a burra Ganchando jarro de dinheiro E achando que está tudo bem Nós estamos aqui Lupe Com o Manuel Dias Acompanhando ao vivo O nosso debate Maneca Você que é o mediador Do programa Hoje você Não pôde estar aqui Está fazendo falta Até porque Veio mais um debatedor Então ficou três Não foi um mediador Mas é um debatedor De alto nível Porque ele é o nosso Presidente nacional E sempre contribui muito Com o debate Então com todo o nosso carinho A gente manda um abraço Ao nosso querido Maneca Que está em Santa Catarina Ao vivo Acompanhando Esse programa importante Que ele é idealizador Um dos idealizadores Vocês viram Que o nosso líder Tem juízo Ele vai na crítica Tão limite Que ele sabe Que a liderança dele A qualquer momento Pode ser retirada É só se ter uma maioria Para fazê-lo Eu estou brincando E a gente sabe Que a nossa irmandade Nos permite isso Você acha Neto Direto para você Na boca do furacão Que o governo Temer representa A velha volta A velha volta Da luta de classe Você pergunta O povo O povo Quer ouvir A tua posição Eu não sei Se representa A volta Da luta de classe Eu sei Que ele está Realmente Tomando partido Tomando partido De uma luta De uma classe Da classe financeira Do Brasil Não é nem a classe produtiva Que daqui a pouco Vai se sentir Pode até estar E se iludindo Com essa história De que a reforma Trabalhista Pode ajudar É uma mentira É uma basófia É uma hipocrisia Você veja Vocês estão falando aqui Que o partido PDT Tem discutido Preparando-se Para o ano que vem Tem uma coisa Que tem me pegado muito O Brasil está Nos dois últimos anos Com um déficit Orçamentário Na casa de 120 130 bi Não é isto? Mas dizem Os entendidos Que nós temos 400 bilhões Aplicados Nos Estados Unidos A reserva internacional Nossa Está de 400 bilhões Aplicado a juros negativos Como acabou E pagando a juros positivos E pagando juros positivos Por que é que não traz Metade de 200 bilhões De dólares Que multiplicado por 3 Dá 600 bilhões De reais E você resolve O problema De você induzir A economia A retomar as obras Fazer as coisas Porque nós estamos Numa paralisia Desde dezembro De 2014 Quando começou A Lava Jato Se você lembrar bem isso Porque as grandes obras Estavam sendo tocadas Justamente por as empresas Que estão envolvidas A Lava Jato Então parou tudo Como é que você retoma Como é que você retoma as obras Para poder gerar emprego Puxar a economia Tem que jogar dinheiro no mercado E como é que faz isso Temos lá a reserva internacional Eu na minha casa Eu uso muito esse exemplo Se eu tenho um problema Eu guardo todo mês um pouquinho Se eu tenho um problema Eu não pego dinheiro emprestado Eu pego dinheiro da poupança Faço o que eu tenho que fazer E depois eu vou recolocar lá dentro Até porque reserva foi feita Para você usar quando precisa E já tivemos reserva de 40 bilhões Tem uma coisa Você está tocando nesse assunto Que é muito importante Por isso esse debate é bom Sabe o que é? Nós temos que parar para pensar Que Brasil nós queremos Para onde a gente está levando esse país? Ontem Eu estive com o Ciro Ele foi muito bem Teve na COP lá Na oficidade federal Depois na UERJ Tudo lotado E ele falou duas questões Que são fundamentais Para a sociedade discutir Nós estamos com um falso moralismo imperando Uma hipocrisia Uma hipocrisia generalizada Todo mundo apontando o dedo Acusando E normalmente esse dedo está podre Está fedorento Mas aponta Nós criamos cadeia para todo mundo Que tenha Culpa provada Não se pode mudar O preceito Constitucional ilegal Todo mundo é inocente Até prova e o contrário Se não vira tribunal de inquisição Vamos arrancar a cabeça De quem a gente não gosta Vamos condenar sem prova Primeiro lugar O PDT é a favor De que se condenem A todos Que cometeram Todos os tipos de crime Conforme a lei Dado Sagrado Direito de defesa E comprovado Claro isso para todo mundo Sem xenofobia Sem radicalismo Ok Aí você pega uma empresa E pode pegar um partido O que quer que seja O integrante do partido Pode ter cometido erros Cometido crimes Pune-se ele A instituição não Isso que o Ciro falou Na questão da Lava Jato Quem comete o crime São os diretores da empresa Não a empresa Quando você Destrói a empresa Você quebra Centenas de milhares De empregos Quando você descobre Alguma falcatrua Algum erro Algum crime De um filiado De um dirigente partidário E destrói a instituição partidária Você acaba com a democracia Porque não existe democracia Sem partidos Então o que eu quero levantar Para a gente discutir Nós temos que ter seriedade Na hora De acusar Denunciar Comprovar E botar na cadeia Aqueles que cometeram crimes E separar o joio do trigo O partido Não pode ser responsável Por crime de terceiros Como um pai Não pode ser responsabilizado Pelo crime do filho E o filho Não pode ser responsabilizado Pelo crime do pai A empresa Não pode ser responsabilizado Pelo crime Dos seus diretores E até do seu dono Afaste-o Bote na cadeia Nada de ter premiação Como fizeram Com o Silvério dos Reis Que foi o primeiro delator Da existência Da história brasileira De dar um punhado De moeda Um pedaço de terra Um título da coroa Para quem faz delação O delator É tão ou mais Criminoso Do quem ele De quem ele delata É tão ou mais Partindo do seguinte princípio O cara é criminoso É bandido Tá preso Bom O princípio De que ele é criminoso Ele fez lá A delação Que se apure Veja que se é verdade Porque também tem que ver Se ele não tá fazendo aquilo Pra se livrar da pena Eu jogo a culpa E você Jogo num jogo No outro Pra me livrar E ganhar o benefício Comprovou É outra história Aí tem que ir pra cadeia E cumprir a pena Estabelecida na lei Mas O que não se pode É destruir A representação Tais instituições O que vocês pensam disso Revat O Lupe faz aqui Uma reflexão Fantástica E a gente fez Essa avaliação Logo no início Quando eu fiz aqui A leitura Você que está chegando agora Já aumentamos pra Mais de 4.500 Participantes E que estão Neste momento Assistindo aqui Esse debate Nós estamos fazendo Uma análise De que O problema hoje Ele não está apenas Na política E aí nós precisamos Combater isso No início Que é na própria sociedade Até porque É ela que faz A política É ela que faz Os juízes É ela que faz Os promotores É ela que faz Os empresários E os trabalhadores Então nós precisamos Discutir Uma nova forma E aí discutir Esse futuro De país Que nós queremos Depurando Mas depurando De forma franca Não de forma Assintosa E mentirosa E desonesta Como se pensa Que está se fazendo Hoje uma depuração No país Onde se preserva Uma casta Que lá atrás Já se ouve Também Basta buscar Os jornais De 68 De 72 Onde essa Mesma Odebrecht Por exemplo Participou De escândalos Do Brasil Em CPIs Em pleno auge Da ditadura E ela Atravessou Todos esses momentos E hoje Ela vem Protagonizar Um outro Grande escândalo Que onde Ela admite Que comandou Setores do país Durante décadas E aí hoje A sensação Que dá É que ela Sai de novo Da jogada Se preserva Ela Se finge Que está se punindo Todos os Corruptos Entre aspas Que foram Corrompidos Por ela Não pode se esquecer E daqui 30, 50 anos Quem sabe Nós vamos ver De novo Um outro Grande escândalo Com o Odebrecht De novo E com outra geração Então É preciso Se discutir De forma mais profunda Está muito raso Isso E quando O próprio Ministério Público Que coloca De forma clara Todas as delações Que lhe interessa Para a sociedade Ele poderia Aproveitar esse momento E fazer essa depuração geral Para fazer inclusive Essa delação De todos os setores Inclusive deles Porque está na cara Que eles não sobreviveram Até aqui Apenas fazendo É É Da política A politicagem deles Mas está na cara Que eles entraram E a própria Ministra É É Calmon Ela Nenhuma dessas matérias Jornalísticas Ela afirma isso Que De forma impressionante Não aparece ninguém Ainda do Judiciário Nem do Ministério Público Por quê? Porque é uma questão De estratégia deles De se protegerem Mas como o destino E Deus Ele escreve As suas frases E as suas linhas De acordo com o seu tempo Está aí Não precisou Nem os políticos Eles mesmos Começaram A fazer esse enfrentamento E espero que agora apareça Porque você está vendo aí O Procurador-Geral Partindo para cima Do Ministro do Supremo E aí agora Já saiu Denúncias contra o Procurador-Geral Ou seja A briga agora Está entre o Judiciário E aí Como lá no meu Nordeste A gente fala Eles que são brancos Que se entendam E que apareçam também A verdade De tudo o que aconteceu lá Neste Neto Uma coisa que a gente está sentindo falta E já discutiu Esse 14, 15, 16 Já estamos no meio de 17 São os acordos de leniência Com essas empresas Ou seja CNPJ versus CPF Separar CNPJ de CPF Punir CPF Para poder retomar as obras E essas coisas todas E se tiver que extinguir Algumas empresas Possam extingui-las Sem problema nenhum Desde que estejam Comprovadas as coisas Porque o nosso medo Nós lá do movimento operário Do movimento trabalhista Do movimento sindical Nós queremos dizer o seguinte Parece que há um complô internacional Para se acabar com A capacidade de engenharia Da indústria brasileira Para você internacionalizar Com empresas transnacionais Americanas Inglesas Exemplo agora na Petrobras Chinesas Agora A Petrobras Abriu 17 tipos de licitações De exploração Proibiram Proibiram Todas as grandes Empresas brasileiras Que estão envolvidas Nesses processos Graves Porque não tem o acordo Leniência ainda Não tem o acordo E ganharam Os 17 projetos 17 multinacionais Todas elas Com escândalo Também Todas Sem exceção Então eu pergunto Não pode As brasileiras E pode A multinacional Por que? O que que está Atrás disso? Então A gente precisa ler Além da notícia Da opinião Do dono do jornal A gente tem que Ler e interpretar O que Atrás disso Representa Quem está Atrás desse movimento? Hoje o Brasil Está com 100% Território nacional Pro projeto Governo Temer Podendo ser Comprado Por grupos Financiais Internacionais Os terrenos Podendo Era 20%, 30% Passou para 100% Ninguém mais compra Terreno do Brasil Do que os chineses Eu adoro a China Mas eles lá E eu cá Por que que nós Não podemos comprar lá E eles podem comprar aqui? Pare para pensar O Brasil é 20% Água potável do mundo É rico em minério O Brasil é rico em tudo Quando a gente permite Que 100% Dos nossos terrenos Possam ser vendidos Significa dizer Que nós estamos vendendo O futuro da nação brasileira O que que você acha disso? Eu acho que é um crime Lesa-pátria Nós não podemos permitir E aí o Congresso Nacional Tem um papel importante Nisso Na questão da nossa legislação Nós viemos perdendo Desde Fernando Henrique É bom lembrar Quando tiramos O conceito De empresa nacional Quando quebramos O monopólio do petróleo Ou seja A grande Maia Coves Que fez um poema fantástico Eles vieram à noite Roubaram nossas flores Nós não falamos nada Vieram Mataram nossos cachorros Nossos gatos Nós não falamos nada Agora o mais frágil deles Invadiu a nossa casa Nos esboteteia Nos destrata Nós não falamos nada Chegou a hora Que falamos Porque não é possível permitir Essa questão da terra É uma questão complexa Também já estava Na questão da indústria O que está Sendo compradas Empresas brasileiras Sendo compradas Por empresas internacionais Na área do açúcar Da cana Do próprio Eles até mudaram Não é mais álcool a nitro Agora ficou o metanol Porque o álcool a nitro Não podia ser Comodity Não podia ser Comodity Agora a partir de virar O metanol Vira comodity E como é uma empresa Estrangeira Que comprou Ela pode exportar E fazer como Comodity Você veja que tudo tem Na relação da geopolítica Nós não podemos deixar de lado isso E tudo tem por trás Amigo Everton E eu queria que você Nos desse com o seu brilhantismo habitual O caminho É o seguinte O Brasil não investe Em tecnologia de ponta Eu costumo dizer o seguinte Um chip De um telefone celular Custa mais caro Do que uma rouba de boi Nós somos o país Que tem o maior rebanho de boi O maior rebanho De suínos De porcos em geral O maior rebanho De francos E todos esses rebanhos juntos Não compram 10% Do que é produzido Por exemplo Na Coreia Em chips Em tecnologia de ponta Em vez de Não é destruir O campo É deixar produzir Investir É capital nacional A maioria É incentivar a produção agrícola Mas é começar a pensar Em formar cientistas É ter tecnologia nacional É pensar o Brasil Daqui a 50 anos É pensar como nós vamos ter tecnologia Como é que a Coreia pode fabricar carro E o Brasil não Como é que o Japão Que é uma ilha Que é 10% do território nacional Consegue ser ponta do mundo Em tudo quanto é tecnologia Não tem terra para plantar uma árvore Para engordar um gado E continua se alimentando Todo o povo com muita competência E recebeu duas bombas atômicas E recebeu duas bombas atômicas Como a gente tem que pensar Amigo deputado Évito Na tecnologia de ponta para o Brasil Eu recebi agora há pouco Ali um sinal Do nosso amigo Léo De que o nosso tempo Já está estourando E depois o outro sinal De que já temos Já estamos alcançando Mais de 5.500 Quando aumenta a audiência O dono da televisão Somos nós A gente continua Até a gente ver Que vocês estão desligando Então 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 Dentro desses 5.500 Telespectadores Internautas Tomara que esteja Alguém lá Tem alguém lá Da Globo Para eles saberem O que é democracia Que a gente fala o que quer E o tempo que quer Mas Respondendo O comentário Do nosso presidente Lupe Não é à toa Que Um dos nossos Baluartes E referências Do nosso partido É o Brizola Que tinha como espinha dorsal Dentro do partido E que hoje É o que sustenta Essa luta Que nós estamos enfrentando Que é o eixo trabalho E educação Então nós precisamos Deixar claro Que o partido PDT É o partido Que compreende Que a educação Ela é o único caminho Que de verdade Liberta Ele sim É o caminho Mais barato Para se imaginar Uma nação de verdade Ele é o mais barato E é o mais concreto Porque não tem ninguém Que possa arrancar De uma criança O conhecimento Que lhe é dado E é preciso Se passar disso A gente está ainda Na fase De se enfrentar Ao beabá Dentro do país Que é o acesso Ao mínimo Porque hoje Nessa legislatura mesmo O então presidente Eduardo Cunha Pautou na Câmara dos Deputados O projeto Que trata A redução Da maioridade penal O PDT Como é um partido Consciente E que sabe Que esse não era o caminho Para resolver o problema Nós nos colocamos Naquele momento contra E recebemos muitas críticas Mas não mudamos de opinião E nem de posição Porque temos a nossa convicção De que estávamos defendendo A bandeira de forma correta Eu pergunto Dos últimos três anos Para cá Dois anos Para cá Que foi votado Essa redução E foi parada Está travada Lá no Senado Federal Qual foi a mobilização federal Que houve Nacional Que houve Para que a gente Pudesse incluir Justamente Esses possíveis Possíveis Menores infratores Na escola E no mundo do trabalho Por quê? Porque Essa criança Que estava ali Com dez anos No momento do debate Hoje ela pode estar aí Já entrando no mundo Do crime Com quatorze Mas o que foi Que foi feito De concreto Para que a gente Evitasse isso Ou seja Nós apenas Sabemos olhar No retrovisor Essa capacidade De olhar Para o Parabrisas São poucos brasileiros Que tem E o Brizola Era um deles Então Lupe É necessário Que a gente perceba Que o caminho Da educação Do investimento Da nossa pátria Investir na juventude Não é gastar dinheiro Agora Essa cultura Política De dois em dois anos Ter eleição Isso foi prejudicando Por quê? Porque muitos dos programas E ações São programas De curtíssimo prazo Por quê? Porque são os que Têm que dar efeito Imediato A olhos nu Para o eleitor Para que ele possa Repetir A chapa Ou grupo Que o seu governante Está apoiando E aí Se deixou Em segundo plano As políticas de Estado As políticas Que se pense Futuro De gerações E aí Nós temos que Retomar esse debate Porque 70% Tem que ser Política de governo Mas no mínimo 20% Das ações Tem que ser Política de Estado Que é o quê? Que transcende Os mandatos Dos governantes E que se pensa De futuro Que se pensa De uma política Pública De futuro De Brasil Futuro De Brasil Há alguns anos 10, 20, 30 anos Que são para as próximas gerações Amigo Neto Você é um homem Muito dedicado A essa área De processamento De dados Você conhece muito Dessa área De tecnologia Eu quero levantar Um assunto aqui E eu quero a tua opinião Sobre ele Os Estados Unidos Hoje Tem o maior volume De patentes Registradas Na área Médica Na área de medicina Você sabe Que muitas Dessas patentes Dela É baseada Na flora Amazônica Na flora Da Amazônia Aí Eu quero que Essa sociedade Discuta comigo Que quando A gente discute No Brasil O papel de fortalecimento Do Estado Da patente nacional Nós somos atrasados E ultrapassados Que o mundo está globalizado Na área que o americano Pega fora Da Amazônia Faz o medicamento E depois Vende pro Brasil Nós temos que pagar O royalty Por esse medicamento Por cada patente Aí vem Acertadamente O projeto Já aconteceu O genérico Que nos ajuda Um pouco Mas não ajuda Tanto Porque tem alguns Que são Realmente Não dá pra você Copiar de tão Aperfeiçoada Que é a tecnologia Porque quando se fala De que é bom Para os Estados Unidos É bom para o Brasil Só na área negativa Quando é bom Pro aspecto positivo Por exemplo Eu não conheço Nenhum país do mundo Que tenha uma bandeira Em cada esquina Num prédio público Os Estados Unidos tem Toda esquina tem a bandeira nacional Americana Todo lugar tem uma bandeira Aqui no Brasil não tem Os Estados Unidos Eles defendem Qualquer cidadão americano Em qualquer parte do mundo Como se fosse o Estado Estando sendo invadido Se você pegar Um americano E levar um tiro Lá na Etiópia Os Estados Unidos Podem declarar até guerra Invadem Fazem de tudo Eles tem essa visão De nação Porque eles sabem Que só como nação Integração do povo Com o Estado É que eles conseguem Se defender Eles tem essa noção Na hora de patentear Os seus produtos E exigir a cobrança Por que nós do Brasil Não podemos pensar grande Tempo e temos que ficar Como rabo de cavalo Só crescendo para baixo Nelson Rodrigues A gente definiu-se com a melhor Das fórmulas Ainda mais simples É a síndrome do vira-lá Nós sempre nos achamos Menos que todo mundo Pelo contrário Nós somos muito mais E veja Lá eles tem banco de sementes A gente aqui A Embrapa começa a desenvolver coisas Quando ela consegue desenvolver coisas O Estado não prestigia Não formula Ou seja Nós precisamos definir O papel do Estado O Estado Nacional O seu papel Muitos dizem Olha a quantidade de impostos É muito alta Através do PIB Não sei o que O que Estado queremos Essa história do Estado mínimo Não existe Isso só Na cabeça dos neoliberais Naqueles que querem viver Da exploração Do capital Pelo capital Como falou bem o Weber Ele disse o seguinte Ele falou Olha Aqui se vive Da especulação financeira Acabou Não se vive Da Quem vai botar dinheiro Numa fábrica Que tem que enfrentar Trabalhadores Sindicatos Enquanto ele pode ganhar Sem fazer nada Do próprio Estado Com os títulos da dívida pública E tem mais uma coisa Neto Eu quero aproveitar Para dar um aviso aos companheiros Enquanto não chegar 10 mil pessoas assistindo Nós não paramos o programa Então Tatem de assistir-nos Para poder terminar Senão A gente fica aqui Até 3 horas da manhã 4 horas Até chegar a 10 mil Porque essa é a nossa meta Eu estou falando isso Porque tudo tem que ter meta Tudo tem que ter objetivo Inclusive Nós temos que começar A ocupar espaço Para fazer debate Nós não podemos Deputado e amigo Everton Ser uma sociedade passiva Eu costumo dizer o seguinte A televisão Faz da gente Um agente passivo Porque O rádio Faz a gente Agente passivo Os jornais Faz a gente Agente passivo Quando a gente Quer ser passivo Quando a gente Quer aceitar Aquela verdade Como se fosse Verdade absoluta Quando a gente Quer ler Aquela notícia E achar Que ela é Verdade absoluta Quando a gente Ouve uma notícia E acha Que ela é Uma verdade Absoluta Eu costumo dizer Aqueles que não gostam Da gente Que o único dono Da verdade Absoluta Absoluta Foi para a cruz Aos 33 anos de idade Chama-se Jesus Cristo E a população Manipulada Na rua Pelo império Preferiu Absolver Barrabás E condenar Jesus Cristo Ao crucifixo A ser morto E a rir Para a cruz Então a gente Tem que tomar Muito cuidado Com a manipulação Com os engordos Com as mentiras Você Deputado Évore Que é um homem Experiente Apesar de muito Jovem Você não acha Que a sociedade Precisa começar A reagir A ser menos passiva E mais proativa Esse é o nosso Grande desafio Como que vamos Conseguir fazer Com que a população Nossa classe Trabalhadora Como é que a nossa Juventude Ela possa Começar a ser Protagonista Do seu próprio destino Do seu próprio futuro Eu ainda participei Eu tenho 37 anos E com os meus 17 Eu era presidente Da UMIS Da União dos Estudantes Lá em São Luís No meu estado Maranhão E a gente ainda Conseguiu pegar Nesse passado Recente Ainda conseguiu Pegar A época Que a gente Conseguia ir pra rua Fazer passeata Manifestação Na porta De Secretaria De Educação A gente ainda Conseguia Mobilizar De forma Mais efetiva A nossa juventude Pra lutar Pelas nossas bandeiras E os direitos Que a gente Queria conquistar Como por exemplo A consolidação Da meia entrada Que foi uma luta Importante Da nossa geração Da juventude De São Luís Hoje Com esse advento Da internet Você vê que A gente acabou Perdendo Esses grandes militantes Dentro dos quartos Das casas E como é que nós vamos fazer Pra que a gente Desperte dentro Dessa juventude Que lá dentro Desse computador Ele pode também Ter uma ferramentazinha E lutar por alguma bandeira E por algum Brasil Que ele já ouviu falar Basta a gente lembrar Ou ler a história Que foi Dos nossos pais Dos nossos avós Dos nossos avós E dos mais experientes E ver que tudo Não caiu do céu Que hoje Tudo isso Que nós temos Inclusive a liberdade Pra apontar o dedo E pra xingar Ela foi uma conquista Porque antes Não podia Hoje se reclama Muito da democracia E do sistema Que nós estamos vivendo Dígado